O casaquinho básico saiu do armário e os bares esperam que o ventinho gelado não atrapalhe o movimento. Esse bar-restaurante do setor marista vai preparar uma boa opção para atrair a clientela. A gente entra com os aquecedores, né, para aquecer o ambiente e já fica tudo adequado como se fosse sem frio. O pessoal pode vir que estamos de portas abertas, aquecido. Depois do friozinho de sexta-feira, o fim de semana também será de baixas temperaturas aqui na capital. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, o sábado e o domingo devem registrar a mínima na casa dos 14 graus. Tudo por conta de uma massa de ar frio que chegou ao centro do país. Acompanhando o que ocorreu durante a semana, essa massa de ar frio estacionária ainda atua na região sudeste do Brasil, influenciando toda a região central também. Com isso, teremos ainda temperaturas baixas durante o final de semana. A partir da semana que vem, gradativamente, as temperaturas já começam a entrar em elevação. Então não teremos tantas temperaturas a menos. E sim, as temperaturas máximas a partir da terceira e quarta semana do mês de agosto estarão em elevação. Outro jeito de esquentar as noites é com aquela comidinha quente. O dono desse outro bar no setor universitário aposta no cardápio caseiro para aquecer as vendas. Ainda mais agora, durante a pandemia, com os estabelecimentos abertos. É caldo, uma rabada, língua ao molho, uma feijoada, esse tempo. Com o frio a gente vende mais comida. Tempo de calor, mais cerveja. E o frio só expande o cliente mais cedo, ele vai embora mais cedo. Sou goiano, mas não tenho medo do frio, não. É bom para comer, é bom para tomar caldo, né? A cerveja aqui ajuda a esquentar um pouquinho. Por mais que seja frio, ela ajuda a esquentar um pouquinho. E a repórter aqui, ah, também aproveitou o calorzinho saboroso. Uma pausa estratégica. Olha, a gente trabalha, mas também se diverte. Sou filha de Deus e a gente que está curtindo o friozinho junto com a galera. Que tal, então, saborear, já que a comida favorece, apetece, um caldinho de bom cotó, né? Com licença, só uma pausa rápida. Bem quentinho. Afinal, é inverno. Bora aproveitar o pouco de frio que aparece em Goiânia. Mas tem aquele detalhe importante da época. Clima seco. A umidade do ar também cai para 20%. Por não haver um prognóstico de chuvas, a umidade relativa do ar continua baixa. E com o passar dos dias e com a falta de chuva, pois estamos em um período seco, né? A umidade relativa do ar tende a ficar em níveis críticos. Já tem muito tempo que eu moro aqui, mas já me adaptei com o clima daqui. Mas esse clima é muito agradável para se estar nesse momento aqui agora. Esse casal aproveitou a temperatura baixa para sair juntinho, num clima favorável de romance. Essa é uma oportunidade para a gente poder tirar nossas roupinhas do guarda-roupa, porque aqui em Goiânia faz muito calor, né? Então, é o momento certo da gente poder usar.